Se liga nessa sofrência com a Imperatriz Alogação, este meu costa Eu dentro do meu carro indo pro trabalho Dando play no áudio que ela me mandou Na madrugada, quando ela tava Beba desbocada, sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava Eu engasguei do choro Na marcha, ao som de buzinada Toda na ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E o sinal abria, fechava Eu engasguei do choro Na marcha, na marcha, ao som de buzinada Do nada, a ficha caiu E ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E dormiu E aí, bora beber? Em nome de Bracite Produções E GSJ-REC E GSJ-REC NINHO-C10 Dentro do meu carro Dentro do meu carro, indo pro trabalho Fechava Eu engasguei do choro Na marcha, ao som de buzinada Se nada, do nada, a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E o sinal abria, fechava Eu engasguei do choro Na marcha, ao som de buzinada Se nada, do nada, a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu Deseado, eu engasguei do choro Mandou um áudio equivocada E dormiu